Fala galera do canal Brain Games, o meu nome é Brian, seja bem vindo e o vídeo de hoje é jogando com o João Gomes, que é o novo reforço do Overhampton, quem não sabe? E galera, vou ensinar pra vocês galera, é como upar ele, agora vai ser coisa, vamos ficar fazendo vídeo de futebol, vamos ficar fazendo mais vídeos de futebol, porque a gente não fizemos nenhum vídeo, e vocês, aposto que vocês gostam de futebol, mas se vocês gostarem vai ter mais disso, então dá like, dá comentário, compartilha o vídeo, Então vamos upar o João Gomes, ainda não pegue galera, agora, cadê o João Gomes? Eu tenho dois João Gomes, um do Flamengo e esse aqui é o do atualizado Vamos lá, upar ele Pô, é muito, você tem que gastar muita coisa aqui, nele Aqui, upei 98 pontos, 98 pontos Agora, vamos lá, upar ele Vou botar ele no 5 Ele no 5, deixa eu ver se eu botei ele no 5 É, vou botar com ele, 5 de posse de bola É, 5, 1 de chute 12 de passe É, deixa eu ver a defesa dele, é ruim Vou botar, é É, vou botar aqui 10 6, é, desarme 5, aqui É, 5, aqui 5 também aqui É, na verdade até vou aumentar aqui, deixa eu ver Vou botar 7, 7, 7 É, aqui Mas, aqui Vai estar brabo, vai estar brabão Aqui galera É, deixa eu ver se eu vou upar mais uma coisa Acho que eu vou tirar um pouquinho do passe dele E botar um pouquinho de desarme E, é, galera, acho que eu vou upar assim Upar assim, galera É, 2 de chute É, 2 não É, 2 Deixa eu ver se o aéreo aumenta Deixa eu ver quantos que é o de aéreo É, cabececa dele Não É, galera, vou parar assim mesmo Acho que até vou aumentar essa parte aqui Um pouquinho É, assim Vai ser Vai estar brabo Esse jogou Tá nem tão bom Mas também não tá nem tão ruim Tá mais ou menos Então vamos jogar com ele, galera Pra ver se ele é bom Porque o overall Não tá aquelas coisas Mas também não tá ruim, não Tá brabo Com condição A O galera, vou botar ele no lugar do Depol Ele vai ser titular Porque já tá condição A Meter um golaço contra Não lembro quem Mas a estreia dele foi perfeita Pô, o Alves tava perdendo Acho que ele fez o gol do empate O gol da vitória Que foi um golaço Foi brabo É, eu vi esse gol Mas não vi se foi vitória ou derrota E agora Vamos jogar com ele Galera Agora vamos montar o time Para a partida Ó, o João Gomes já veio com seta verde Aquela setinha Perto do azul Porque o azul é setado mesmo E vai brilhar Aí vai ser Antes de brilhar Vai brilhar Mas também Não vai jogar uma partida Tão boa assim Mais ou menos É assim Essa setinha Aí eu vou tomar Vamos montar o time Vou jogar no 4-3-3 Para ajudar ele A marcar É Vamos É E esse será meu time Donnarumma Vandak Sérgio Amo Cancel Iake Cantê João Gomes Depois Vinícius Júnior Cristiano Ronaldo E Messi Vou deixar um jogador No banco Então Bora E Vou enfrentar Cauchila Rei Sol É Vou botar o uniforme É Esse Eu vou de vermelho Eles vão de azul Galera Dá muito like É muito Muito like O que? Jogar Nenhum Youtube fez Jogando com o João Gomes No Oves Só meu canal mesmo Bala rolando Isso que tá valendo O João Gomes já tocou Tocou aqui Tocou ali O passo do Messi João Gomes Tocou pra cancela Ai meu Deus Que passe Ó Ó Tic Taca João Gomes Tic Taca Deixou os caras Bobinho Toca pro Jornal João Gomes Ia ser gol Ia ser gol Galera O passo do João Gomes É João Gomes Dá um chute Caraca Galera Ah Vou ficar no defensivo João Gomes Ele também Ele Ele canta João Gomes Caraca Caraca Galera Só dá o nosso time E agora Vou meter o contra-ataque Ok Ah Não põe nada Seu juiz Van Dijk João Gomes João Gomes Tentou tocar Tocou Tocou Meu Deus Eu sou muito ruim Galera Sou top Sou top Mesmo Conselo Caraca Galera Tá marcando muito bem isso Ó Aí Eu toquei pro cara Que tá do meu lado Beleza Você não pode tocar pro cara Que tá do seu lado Você Eu perdi a bola João Gomes Cabeceou Tocou Depou Ovinho Tocou Ai Galera Vai Vai sair um gol Galera Que isso Deixa eu ver Se o João Gomes Tá na área Eita Ó Vou jogar lá Ó Não É no João Gomes Caraca Ah Tá passando aqui Galera Que isso Ah Também tava pedindo É João Gomes 0x0 Galera Posse de bola 63 pra mim 37 pra eles 3 chutes 1 no gol deles É 1 chute no gol meu É 1 chute no gol deles Então tá 0x0 Então tá 0x0 Só dar meu time É Que eu tô tentando O máximo Meter o gol Vai tá difícil Vou tentar fechar o passe Depois Pô Cristiano Ronaldo João Gomes Que Caraca Deu um bolado Na cara Que bolado Deu no canseiro Galera Tô tentando entrar Tá difícil Assim João Gomes Tá dando muita opção De passe Vai Ah Mano Olha o O cruzamento lindo Do João Gomes Cruzou com a mão Que isso Galera Mais João Gomes Ai Quais Galera Pera Galera Quais Deixa a bossa aí Poxa Eu tô errando muito passe Galera Que isso Canter É Vamos construir É Botar caras novas É Vou botar o Não vou tirar o João Gomes Galera Eu tô achando o João Gomes O João Gomes Não tá aparecendo defensivamente Mas ofensivamente Tá aparecendo É por isso que os caras Não atacaram Não atacaram Galera Os caras Ficaram No jogo É Ficaram o jogo O primeiro jogo inteiro Sem atacar Agora atacaram Alexander Arnold Que passe Messi De Bruyne De Bruyne Tocou Ó Ai Tá tendo de volta Dá um passo por cima Boa Deu piso Foi no João Gomes Galera Vai João Gomes É só você Tá mais boa Dona Luma Não é pra você sair não Deixa o João Gomes tirar João Gomes Tocou Tocou Ok Termina o jogo Zero a zero Ninguém ganhou Galera É Vocês gostaram da partida do João Gomes Vamos ver que nota que ele tirou Só isso Jogo ladrão 6.6 Não 6.5 Só isso Que isso Jogou muito o João Gomes Jogou muito Jogou Ele executou Mas só que não será zero É Galera É Vou finalizar o vídeo Dá like Dá comentário Compartilhe o vídeo E esse foi o vídeo do João Gomes Vocês gostaram do João Gomes Galera Contrata ele Gostei Se você for Tá começando a conta Agora Contrata no nível do João Gomes Que o João Gomes é nem tão bom nem tão ruim É O verão Mas no jogo É roubado Então Fui galera Agora Fui